e hoje eu vou explicar como que funciona a MC Plug e como criar um servidor grátis nela que é bem simples na verdade pra começar, aqui tem as políticas do aplicativo que você pode ler mas basicamente não tem nada de, né, algo assim e você aperta em acertar políticas pra começar a entrar no aplicativo, tá? primeiramente, se o Android for maior que 10, né, a versão do Android for maior que 10 você tem que dar todas as permissões da MC Plug que pedir lá nas configurações ou seja, você vem aqui, desce a abinha, vai nas configurações, aplicativos da MC Plug e coloca lá todas as permissões e coloca pra aceitar, pra funcionar porque senão, depois dessa tela, a MC Plug vai crachar aqui tem as línguas que você pode selecionar, tá? que eu uso muito o inglês, porque além de, né, eu ler, conseguir ler tudo bem e isso é bom pra ver se não tem nada bugado na tradução então vamos colocar como português e aqui tem duas formas de você entrar no aplicativo como convidado e como Google eu sempre recomendo pra vocês entrarem pelo Google, mano porque senão você vai perder sua conta, tá? sei, porque se você for pelo convidado essa conta é deletada sempre, a de convidado eu vou entrar como convidado pra mostrar como que funciona ela e como funciona quando você entrar a primeira vez no aplicativo primeiramente vai aparecer um código de convite do seu amigo isso serve pra você dar crédito pra ele sem ter que dar, basicamente quando você assiste o anúncio você dá 0.01 de crédito pra ele quando você sempre assiste, ou seja, dá pra você farmar muito com isso e também você pode enviar o seu código de convite pra um amigo seu usar aqui mas como eu não tenho ninguém, nenhum amigo eu vou apertar pra sair sem usar código de convite carregando essa parte você vai perceber que já apareceu meio que um erro ali que é seu rank é bronze e up ele para liberar isso é bem normal quando você entra a primeira vez na MC Plug então vamos explicar basicamente essa parte que serve pra você hospedar uma host sua, tá? é nessa parte que você usa essa daqui é o crédito que serve tudo pra você ganhar crédito no servidor basicamente esse daqui é o seu painel do seu servidor que você usa pra ver como é que ele tá se tá online, no suspenso e tudo mais essa parte que é o seu perfil que também eu já vou explicar começando pelos créditos dá pra você ganhar crédito assistindo anúncio que é assim que funciona pra manter o servidor ou seja, você ganha cada anúncio você ganha um de crédito como eu sou bronze bronze e metal você só ganha um se você é rank ouro você ganha 1.2 se você é rank diamante você ganha 1.5 tá ligado? e de bônus são como se você fosse youtuber ou VIP ou seja, você tem se você for youtuber você ganha mais um de bônus se você for VIP você ganha mais dois de bônus mineradora que ela tá bloqueada porque eu sou rank bronze você tem que ficar assistindo anúncio pra upar quando você assiste um anúncio sempre vai encher essa barra aqui de 0 e de 25 ad que são anúncios que você tem que ver pra upar de rank, tá? e aqui tem as permissões que você pode ver que você não pode comprar rocha você não tem compensa diária e você não tem o código de referência pra usar essa outra parte é de convites onde você pode convidar um amigo e naquela entrada lá que você viu que eu entrei e apareceu aqui lá pra usar o código de convite é esse código que você tem que usar você dá pro seu amigo e assim que ele usar esse código você ganha crédito que é assim que coisa vai aparecer você opou para o rento metal e você pode já ver que já liberou as partes de rocha pra eu comprar então eu vou recarregar a parte do menu pra meus créditos aparecer que você pode ver que eu tenho 100 de crédito agora e tudo mais e agora o que acontece é bem simples você tem que só esperar liberar uma rocha de uma dessas rochas pra hospedar e como que eu sou o dono do aplicativo eu já vou liberar uma rocha da MC plug para hospedar tá acontecendo este erro aqui que você pode ver select list, list inapso largo mas não se preocupe isso daqui não tem nenhum problema não influencie em nada você é só apertar fora da tela e tudo mais mas você já hospedou sua rocha ela já tá hospedado e tudo mais e pra você poder acessar ela você tem que apertar aqui nesse painelzinho e acessar painel então vamos lá e pronto aqui tá sua rocha eu recomendo você sair e entrar de novo pra carregar tudo mais certo e ficar tudo carregado bem bonitinho porque o aplicativo, querendo ou não ainda tá em beta, mais ou menos pode acontecer vários erros então acessar o painel de novo e pronto agora tá tudo certo você pode ver primeiramente que meus status tá verificando isso é porque minha rocha ainda não foi aprovada ainda também tem a parte de rocha e código do seu servidor refil, memória RAM e dia de rocha e tudo mais esses status significam o status de como que tá seu servidor ou seja se ele estiver verificando ele não tá ativo se ele estiver online ele tá ativo se ele estiver suspenso quer dizer que você não pagou refil e vai indo assim a rocha que é da MC Plu que eu acabei de hospedar o código de convite que você usa pra doar refil o refil do seu servidor que é você tem que dar pelo menos 15 refil por dia que ele tira automaticamente ou seja se você tiver menor que 15 seu servidor é suspenso esse dia de rocha é baseado na quantidade de refil ou seja eu tenho 10 de refil e isso não dá nem um dia ou seja fica ali escrito zero dia de servidor memória RAM eu tenho UGB Vcore eu tenho 1 a MC Plug ela tem dois jogos pra você poder hospedar que é MCP e Unturned tá mas o principal MCP você pode selecionar aí a versão aqui depois você aperta em salvar essa opção de base serve pra você compartilhar a MC Plug basicamente então vamos lá basicamente em dados serve pra você ver o seu e-mail que é o seu usuário pra poder entrar e sua senha do console que tá verificando porque ainda meu servidor não foi verificado também tem o backups que aqui ficam os backups do seu servidor que a MC Plug faz e tudo mais aqui as doações você pode ver que tá escrito hoje aqui que são as doações de hoje que teve que eu ainda não doi então ainda não tem nenhuma doação vindo aqui voltando aqui pro menu primeira coisa que vocês podem ver é o que se eu entrar na parte de de crédito você pode ver que vai aparecer algumas opções novas que é o código de referência isso serve pra quando alguém da MC Plug liberar algum código pra usar e usar e usar e você ganhar crédito basicamente um código que tá ativo agora pra qualquer um que entrar na MC Plug e usar é um código do Tecnoblade porque recentemente ele faleceu e tudo mais com a do câncer então colocando aqui Tecnoblade você pode ver que você já vai poder resgatar 20 de crédito você não pode resgatar de novo porque não pode e tudo mais você já pode ver que já aumentou ali 20 de crédito pra mim a parte da mineradora é algo muito bom que serve pra você deixar basicamente seu celular daí você aperta começar a minerar e você deixa só ele aí que ele já vai ganhando crédito sozinho ali eu posso ganhar um crédito por minuto e o armazenamento é de 15 ou seja você só pode ganhar 15 créditos por dia depois que passou a 18 horas de todo dia esses créditos que estão armazenados aqui vai pra sua conta tá você pode deixar no seu celular tipo a noite porque quando completa o armazenamento máximo seu celular desliga basicamente ele apaga a tela aqui nessa parte de refil que eu mostrei lá pra vocês se eu colocar meu código aqui ó vocês lembram que meu servidor tinha 10 de refil se eu apertar aqui agora eu vou ter 11 porque eu vou enviar e vai aparecer uma confirmação que enviou se eu vir agora no meu servidor eu vou ter 11 de refil ou seja é ali que você faz pra doar refil qualquer um pode doar pro servidor lá embaixo fica mostrando quem já doou pra você também e cada refil ele custa 2 de refil vindo aqui no ranking você pode ver que meu ranking é metal e eu preciso de 2 mil anúncios pra poder passar né de próximo rank as permissões que eu tenho é essas e custo por fio ele tá 2 ou seja você tem que dar 2 de crédito pra um refil se você apertar em doar todos os créditos você coloca o código do servidor e você envia todos os seus créditos vão ser enviados pro servidor se eu agora voltar lá pro servidor eu vou ter 62 créditos que daria 4 dias de rocha e aqui embaixo aqui mostra quantos refil que eu doei que eu doei 52 refil então é bem legal essa parte de refil porque dá pra manter seu servidor muito tempo ligado sabe então voltamos já expliquei essa parte de rocha eu vou explicar depois a confirmação de rocha e tudo mais depois tá mas vamos lá agora pras outras partes da mcplug servidores que é essa abinha aqui serve pra você verificar os servidores que estão ativos e que estão verificando como você pode ver convidado que sou eu tá ainda verificando e o resto do servidor tá todo online esse servidor que tá escrito como patrocinado são servidores que não pagam refil e que são patrocinados pelo mcplug como a iflis ou seja não pagar fio mas fica ativa todo dia vindo aqui em suporte essa parte que serve pra casa ou você precisa de alguma ajuda de algum bug que tá tendo e tudo mais é só você vir aqui e perguntar que a gente responde em menos de uns 10 minutos tá ligado você aperta aqui nessa caixa de mensagem e manda mensagem pra nós tá na próxima parte que é da API do youtube é bem simples como funciona isso você coloca sua data API aqui do youtube tá e você tem que colocar porque senão não funciona se você não coloca e aí tipo vou colocar qualquer coisa aqui e você registra se você não sabe pegar API é só apertar ali embaixo que ali mostra como que pega tá mostrando pelo computador mas é a mesma coisa você aperta registrar logo depois aqui você pode ver pra colocar o código do vídeo você tem que colocar você tem que pegar o código do vídeo lá no youtube lá aí depois do at vai ter uma meio que umas letras né e você tem que colocar esse código aí você coloca o código e aperta pra achar o vídeo como minha API aqui não é válida pra acessar e é só isso você pode resgatar crédito do seu vídeo e tudo mais nessa parte de compras é a parte da onde você pode comprar plugins da MC Plugin que tem vários plugins aqui mas a maioria é da 0.15 porque a MC Plugin ela foi focada principalmente na 0.15 mas ela funciona em outras versões é só que os plugins dela a maioria vai ser da 0.15 ou seja você pode ver que tem plugin de graça que você aperta pra entrar e você pode comprar tá bugado por causa que meu celular ele buga quando tem esses links de web mas no seu provavelmente vai tá normal você aperta em comprar e logo depois de comprar você pode já baixar que aí vai pedir permissão pra você você aperta em permitir logo depois já vai baixar o seu plugin depois de baixar e pronto mesmo que você tenha saído ou mudado de conta se você comprar algum plugin desse daqui vai ficar salvo na sua conta é só você entrar e baixar o plugin nessa outra parte aqui são parte de você comprar créditos ou VIP o VIP se você apertar você pode ver alguns benefícios que você tem como mais 2 de crédito mais 5 de crédito ao resgatar código de referência a aba de plugins para apenas VIP que vai ser feita ainda mais 10 de crédito pela P do YouTube e tudo mais e só custa 10 real e qualquer compra que você compra pela MC Plug é sempre pela Play Store ou seja você pode colocar aqui e pronto descendo mais um pouco você pode ver que tem domínio para o seu servidor essa parte só libera se você tiver um servidor já na MC Plug ou seja você pode comprar um domínio dedicado e o backup diário o domínio dedicado serve para ficar tipo servidor.xy e tudo mais e essas coisas eu não consigo comprar porque eu estou com outra conta aqui mas depois eu mostro como que fica depois que você comprar tem backup diário que ele faz backup todo dia do seu servidor todas as 18 horas e aqui é memória RAM para você comprar tudo isso usa sempre a Play Store como compra fazer tudo isso seu servidor ele vai pedir na parte lá do seu servidor que como você pode ver que o meu estava verificando se eu vim aqui agora ele ainda vai estar verificando e tudo mais e agora você tem que esperar porque daqui a um tempo ele manda para você o servidor então eu vou esperar um pouco aqui e já volto vamos lá agora eu vou entrar aqui no meu painel que ele já aprovou você só chega aqui e pronto já está online meu servidor e tudo mais o que agora a gente tem que fazer é bem simples entra aqui em dados aqui já vai ter uns dados para você usar você copia a senha você pode ver que tem uma senha aqui ó seleciono e copiar beleza você copia essa senha o que você tem que fazer agora sai sai do google e pesquise isso daqui lá no seu navegador tá é dash.msplug.lip para entrar vai aparecer uma forma de login que eu vou sair aqui da minha conta aqui vai aparecer isso para vocês ó tem uns anúncios aqui mas tudo bem username or name e você vai ter que colocar tudo que você colocou lá tipo meu é convidado é convidado arroba arroba mcplug .tripsz a senha eu copiei posso chegar aqui colar e login você vai logar você vai ter essa parte aqui que mostra seu servidor que é o meu servidor A2 então você aperta nele e já vai carregar tudo dele vamos lá primeiramente aqui no começo para mudar seu subdomínio entre em settings e mude um server name para seu servidor subdomínio essa é a parte que você pode ver que está a painel address tudo mais vai mudar só esse painel aqui entendeu então a gente vem aqui também tem os files que todos os arquivos que dá para você fazer na mcplug o database que dá para você criar credules usuários que dá para você adicionar tem backups network starting settings que é que você muda ou seja você chegou aqui server name você muda e coloca sei lá tipo dark botou dark pronto e pronto agora seu servidor está como dark daqui a pouco vai mudar o subdomínio para dark e é assim que funciona não tem nada de difícil de fazer isso você pode iniciar seu servidor que já vai funcionar tudo certinho e tudo mais já vai estar ligado você pode ver aqui cpu aqui está usando essa cpu e tudo mais a meu está na 0.19 porque ainda não setou a versão e tudo mais aqui dá para você colocar plugins colocando como upload só que o que eu quero mostrar para vocês é como mudar o server address dá para você mudar a senha do seu console apertando aquele bonequinho ali aí você muda a senha de tudo tipo criar de nova senha e tudo mais e pronto no sftp que eu vou ensinar como que entra primeiramente você entra aqui em setings provavelmente essa parte aqui de username para vocês vai estar censurado vai estar censurado para vocês porque não pode me mostrar e aqui também tem a mesma aba de suporte para vocês pedirem então aqui IP address você copia essa parte aperta copiar você vem e você vai ter que entrar no sfilexplorer que é isso aqui rs sfilexmanager as vezes no sfilexplorer não funciona no sftp vai dar sempre o mesmo erro de não achar o servidor então eu recomendo usar o rs sfilexplorer entre ftp aperta no mais coloque novo e sftp colocando aqui o servidor alfitrião que é este e depois você vem pega o seu username e coloca lá coloque seu username aqui e depois coloca a senha ou seja a senha do meu console que obviamente não vou mostrar que é a senha que você usou para alugar mcplug a partir a partir de fazer isso pronto já criou aqui você pode entrar aqui tem plugins tem os mapas que dá para você colocar tudo por aqui que é bem melhor ou seja eu tenho um plugin aqui tipo alt ui peguei aí aperto copiar chegou aqui plugins colei pronto bem simples de usar e é só isso mesmo que tem e pronto você já tem o seu servidor apenas usando o mcplug não é nada difícil e tudo mais só que galera lembra de manter o seu servidor com refil se você não mantém ele ele vai ser suspenso e deletado mas é isso por enquanto então casiqueiros mcplug vai estar aí na descrição e falou